Esse negócio de preconceito é uma coisa engraçada, porque todo mundo fala que não tem preconceito, mas todo mundo tem, tá? Não adianta falar que não tem, que tem. Você pode até não querer ter, que já é um grande ganho. Mas tem. Eu sofri preconceito a vida toda. Logo que eu me separei de casa aberta, já foi o primeiro preconceito que as pessoas me olhavam torto na rua. Achavam que eu era puta, mas eu não era. Sabe? Eu não era puta. Depois do segundo preconceito foi quando meu primeiro filho casou, o mais velho, né? Que casou com a mulher feia. As pessoas comentavam também. E eu sei, é difícil uma mãe entregar um filho pra uma mulher que veio prejudicada na beleza. Mas o que eu vou fazer? Aí depois, com o tempo, a gente foi acostumando. Sabe? Depois do segundo preconceito foi quando Marcelina nasceu, que é minha filha do meio. Que aí Marcelina veio bem gorda mesmo. Nasceu já com 5 quilos. A gente não conseguiu reverter de jeito nenhum. Mamava desesperadamente. Eu quase morria com aquilo. Né? Mas eu vou fazer o quê? Nada! Nada! Acabava com a fome daquela garota. A impressão que eu tinha é que ela recém-nascida tava querendo comer uma feijoada. Então, gente, aí depois veio, ó. Terceiro preconceito que eu tinha, se eu for parar pra pensar, foi com o meu filho, Juliano. Quando ele nasceu também. Depois, com o longo do tempo, a gente foi vendo que ele tava bem afeminado. Foi desenvolvendo a coisa do gay. Né? Ao longo do tempo. E aí a gente sabe. Mães sabem. Eles falam, eles não falam pra gente. Mas a gente sabe. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou bater nele? Eu vou expulsar? Não, eu vou amar. Eu amo meu filho da mesma forma. Entendeu? E tem mais. Dizem que gay é o filho que mais te ajuda. Que é o filho que fica em casa, que arruma as coisas, que faz comida, que ajuda a mãe, que tá carinhoso. Mas não é. Aqui em casa, tirando o gay, é a mesma merda. Não fica em casa, não me dá confiança. Só vem em casa pra dormir, larga tudo, jogar dentro de casa. É a mesma coisa. Então, gente, no final das contas, você pode ser gay, pra casar com o Fê, pode ser gordo, valeu? Que é a mesma coisa. O ser humano é igual. É tudo igual. Mas tem o preconceito. Tem. Com certeza tem.